Bora, 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 bora! Um... Já bebeu água hoje? Um... O que é que tá se abrindo, parce? Se abrindo. E outra vai me chamar pra beber uma hora dessa. Eu não vou, não vou treinar, fazer minhas coisas. A gente bebe. Tô aqui esperando, viu? Tô aqui esperando. Vai me esperando. Tomar meu pré-treino, meu... Tô esperando. Meu suco de Hulk. Vai me esperando. Solta o anjo, solta. Essa aí sufoca de um jeito. Solta! Solta, solta! Fia do canto, desde cedo, segurando meu olho. Vai me comer. Ela come. Ele come, Morelo. Menino! Filho da peste. É não, minha gente. É não. É não. Eu não tô acreditando numa coisa dessa, não, minha gente. O que é que tá se abrindo? Eu não acredito nisso, não, menino. Ah, mas não, porra, não vai ter. É melhor. E é todo dia mesmo, olha. Eita, peraí. Eu vou de novo. Ui, cheguei. Já tá indo. É não, minha gente. Não acredito. Olha pra isso, olha. Eu não acredito nisso, não, minha gente. Minha Patoca Quadrada. Eita, olha. A melhor banda da BT. BT é Bittitingo, o nome do bairro. O apelido do bairro. A melhor. Quando? Eita, minha banda. Eita, minha gente é todo dia. Eita. E é só os ensaios, né? Porque o dia só é o dia sete. Eita, cagota. Eita. E eles jogam tudo certinho, vai. Pré, 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 pré. Com o coitado da mãe de vocês, viu? Os baldes tudo de casa, olha. Vai, Cátia. Arrasa, Cátia. Vai, vai. Vai, mulher. Que ressaca. Vamos. Vai, mulher. Vamos. Ah, pois eu vou. Vai. Cadê a banda? Força, banda. Eita, gota. Nova, mar... Pronto, já foram. Olha, é o dia todo assim, minha gente. Olha. E é o dia todo assim, real mesmo. Ele fica o dia todo brincando assim, olha. Chega, cansei. Obrigado. Tchau. Obrigado.